Olá, marhaba, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fale Árabe. Eu sou o Jihad e esta é mais uma aula da série Ditados, Giras e Provérbios Árabes. Nesta videoaula vou mostrar um ditado muito legal na língua árabe. Aliás, essa semana, acompanhem o canal, será apenas de ditados e giras muito interessantes na língua árabe. Na aula de hoje eu vou mostrar essa que equivale a algo como Nem tudo que se quer, se tem. Já falo disso. Antes, quero lembrá-los que a campanha para mandar fotos e concorrer a esses brindes muito legais, que é uma Rakui e Fungen Ahui, continua. Já estamos recebendo muitas fotos, eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Essa é de Fábio Sá Barbosa, vestido a caráter, que foto legal, não? Essa outra aqui é de Eduardo Machado Rocha, lá de Jundiaí. Veja que ele está com os dois livros e ali na plataforma, aprenderarabe.com.br, nível intermediário. Esse está com o curso completo, hein? Parabéns, Eduardo. Já deve estar falando muito árabe. Também aqui a foto de Adelaide Mota, toda compenetrada ali, estudando árabe demais. E a foto, muito divertida, de Luciane Calil, lá de Formigueiro, Rio Grande do Sul. Em torno dela está escrito Anabadi K'tir. Eu quero muito, ela quer muito ganhar. Esse pessoal do Rio Grande do Sul é muito legal, muito divertido. Esses gaúchos, não é verdade, Luciane? Vamos então ao tema da aula. Este ditado se lê assim. Vamos primeiro à tradução para entender exatamente o que está escrito aqui. O olho. O olho. É olho. Basiri. Basiri enxerga, enxerga longe. Veio do verbo basara. Basara. Em árabe, al-basar é a visão, a visão longe. Você que já fala árabe, sei que conhece o verbo chuf. Chuf é bem genérico. Serve para ver, enxergar, assistir, não é? Mas basar, al-basar é aquela visão longe. Então, el-ain basiri. O olho enxerga longe. O yad. Yad é a mão. Você também que acompanha o canal sabe que iid também é mão. O que acontece, essa palavra em árabe se escreve assim. Devido ao regionalismo, alguns falam iid, outros falam yad. Então, el-ain basiri. O olho enxerga longe. O yad, mais a mão. Asiri. A mão é curta. Também quem acompanha o canal sabe que asir é baixo, mas também é curto. Perceba que aqui, os dois estão no feminino, por isso rima. El-ain basiri. O yad asiri. Numa tradução literal, o olho enxerga longe, mas a mão é curta. A ideia aqui é que não se pode ter tudo que a gente quer. A gente até enxerga, mas às vezes a mão é curta. Então, um ditado muito simples de falar. Repita mais uma vez. El-ain basiri. O yad asiri. Novamente, agora eu estou falando bastante de regionalismo e mostrando para vocês as variedades. Variações, digo. Então, alguns países preferem o feminino com um A. E aqui, tem a letra Kof. Que libanês, sírio, palestino não pronuncia muito. Então, na versão de outros países, você pode ouvir assim. El-ain basira. O yad asira. Que é a mesma coisa e a gente se entende super bem. Esta foi, então, mais uma aula da série Ditados, Giras e Provérbios. Vou deixar aqui o link na descrição para mais aulas como estas. E esta semana, acompanhe. Tem uma sequência bem legal desses temas. A gente vai se falando. Um grande e forte abraço. Salam!